Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser para mostrar outra personagem de Naruto chamado Nagato. Nagato foi um órfão da Megakuri e um aluno de Jireia que cresceu durante a 2ª Guerra Mundial de Shinobi. O órgão pelo conflito, Nagato se uniu juntamente com um dos seus companheiros órfãos de guerra para formar Akatsuki, uma organização cujos objetivos foram parar aos ciclos infinitos de morte. Depois de seus amigos de líder Yeiko serem mortos por pegar a paz, Nagato convenceu de que o mundo ninja nunca iria parar de voltar, fortalecamente a menor do que ele tinha conhecido a verdadeira dor. Ele lutou por o sudorame de paino e foi um novo aluno de Akatsuki na tentativa de mudar o mundo a um estado de paz, através do medo e da destruição pela mão de Akatsuki. O que era? Isto é muito alto. Espera, que ajuste está. Já posso continuar o máximo. Negato era muito jovem sem ser os conhecimentos de Madara Uchiha. Interpretou-se os seus rinningans nele, fazendo com que o jovem tivesse a DNA do Klaus Enzo e do Klaus Uchiha. Durante a 2ª Guerra Mundial Shinobi, ou Ninja, Nagato viveu com os pais e um vilarejo perto de Amigakuri. Um dia dos dois Shinobis de Kanoa, invadiram a sua casa à procura de alimentos, sem saber se o lugar ainda era habitado. Os pais de Nagato foi acreditado no que eles estavam para serem mortos. Atacaram-nos os dois para que o Nagato pudesse escapar. Fundido aos ninjas inimigos dos dois ninjas de Kanoa, bataram os pais de Nagato. Se isto, Nagato desportou-se os rinningans e matou-os dos invadores. Eles viram a conseguir este incidente como a primeira grande dor da sua vida. Sem família, Nagato devastou o país, indo em casa podendo comida, com um tempo de encontro, se encontrou um cachorro chamado Shibi. E mais tarde, caminha a igreja. Começou a viajar com um gado em busca de alimentos. Um dia, Shibi foi morto no fogo, cruzando a luta contra Anzo. Nagato lamentou sua morte e lhe prometeu a si mesmo que iria mudar o mundo. Quando a guerra terminou, os 3 órgãos correram atrás dos chaninhos. Ao envio, em vez de voltar para Kanoa, os 3 primeiros da equipe, Jireia decidiu ensinar os 3 como cuidar de si mesmos. Os meus alunos de Jireia, foi Nagato, Kanoa e Ieiko. Depois foi o Minato. Depois, o segundo Minato foi o Naruto. Logo depois, Jireia começou a viver com os órfãos. Um dia, Nagato e Ieiko foram atacados por um ninja de Imagakuri. Nagato reativou o seu rinningan, para defender a Ieiko, matando um ninja. Quando Jireia descobriu que ele, decidiu treiná-los com ninjutsu, Nagato então pediu para o Jireia para proteger em Ieiko e Kanoa. A resposta de Jireia para Nagato foi que foi para crescer e usar os olhos para encontrar a paz que ele tanto desejava para o mundo. Três anos depois... Mais tarde... Os órfãos se tornaram ninjas compatentes, e então Jireia tornou a Kanoa. Ao longo dos anos, ouviram-se notícias dos 3, até que Jireia recebeu a notícia que eles 3 teriam morrido. É verdade, Nagato e Ieiko começaram uma boca para encontrar a paz. Eles se tornaram ninjas da Imagakuri, do plano direito de seguidores, reunido em partilhar as suas filosofias no fim de Praga. Em algum ponto, Obito-Chiya e Zetsu encontraram Nagato, onde Obito se introduziu como Madara-O-Chiya. Os 3 tiveram suas dúvidas em relação ao homem mascarado, atualmente sendo Madara. Mas Nagato ficou interessante em seus planos, após a menção de Madara sobre o rinningan. Ikeia podia fazer isso tudo a Anzo, o líder da Imagakuri. Considerado um grupo de ameaça ao seu jovem, planejou com a abone de Kanoa a eliminação deles, além de que queria discutir para matar a Ieiko ou Kanoa. Não querendo forçar Nagato a fazer essa escolha, Ieiko se mata com uma kunais que estava nas mãos de Nagato. Com o último suspiro de Ieiko, Nagato disse-se por sobreviver, porque ele acreditava nas palavras de Jirei que Nagato deveria ser o salvador do mundo. Este seria a segunda grande dor da vida de Nagato. Pronto, isto é mais de uma parte da história de Nagato. Mais para a frente tinha estes slides. E este é como o Anzo Tensei. Pronto, este é o vídeo. Se correu bem, ainda manda um último vídeo. Ou este fica a ser o último, depende da hora. Até lá.